E aí, irmão Essa porra não é pista de corrida, não, caralho Tem um dono aqui Tem dono, não, irmão, qual o papo? Tô procurando a casa aí Só comprar, irmão É só comprar? É, irmão, não é pra você a casa? Ah, pô, eu pensei que tem que ter um dono aqui, pô Dono? Que dono, mano? Tá com hora que eu tô aqui, irmão Não tem dono, não, tio Dono é a sua casa Só se for comprar a casa, já era, irmão Ah, pô, tô ligado Mas aqui não é lugar de carro, não, irmão Não, aqui dentro? Não, é que é um campo, velho Não, é porque eu tava só testando ali Ah, entendi, entendi Vai ficar ruim, pô Não, eu vou tirar daí Ah, pô, eu pensei que tinha que comprar aqui com alguém, chefe aí Pagar pelo mesmo Tem chefe, não, irmão Tem chefe, não, tio Aqui mora quem quer morar, entendeu? Ah, tá ali E essa motona aqui embaixo aqui é de quem? Que beleza, uma de crema, pô Que moto? Eu vou comprar a casa aí Mano, eu moro, eu moro É só comprar É minha, minha Só comprar, compra aí, mano De vocês aí Tá, é, tá, ninja aqui embaixo, mano Valeu Mas eu comprei também, né? Não vi ninguém? Tu mora por aí, né? Ah, não vi ninguém, pô Estou descendo Aqui na academia, aqui Sim, sim Tem ninguém de cima, vai Esse cara tem cara de policial, mano Cara de policial Começando mais um vídeo com vocês Se liga, esses dois tem cara de policial aí Esses dois caras, hein? Esse cara tem essa barbinha dele aí, ó De trouxa Eu já passava logo os dois, mano Estou desconfiado pra caralho já, mano Toda hora eles estão aqui Já viram nós É, vindo perguntando Cadê? Você tem faca aí? Tem faca? Essa barbinha Esse cara já me viu já sem máscara já, velho Tem facinha aí? Tem facinha aí? Tem faca aí? Vai ser passado esses dois aqui, mano Estão metendo louco ali esses dois caras, tá ligado? O patrão E aí, conseguiu pegar aí, mano? Vou comprar agora, chefe Tá, você chega aí Tem mais aqui, ó Tem mais pra cá, pô A gente tá dando uma olhada aí Estão esquematizando aqui Pra nós dar um migué aí, tá ligado? Como assim, migué? Vamos botar a barra aí Tá levando um negócio de sua facinha aí, ô Casação, bro Pode crer, pode crer, mano Mas vocês estão fugindo da polícia, irmão? Não, agora não Pode crer, pode crer Nós levantamos um capital aí Só que nós estamos conversando aí de novo Entendi E quanto dinheiro já tá pegado bastante por aí? Nada, nada Pode crer, pode crer Tá demorando a parada aí, entendeu? Dá um papo aí, fala aí Resolve a parada aí com o mano que tá aqui, pô Já resolve rapidinho aí, já Tranquilo, tranquilo, tranquilo Então, calma aí Mas qual a caça de uma coisa aí, mano? Vamos comprar aquela ali mesmo Tá querendo comprar aquela da esquina ali Mas qual? Qual? Essa daqui ou a outra? Não, não Esses caras aqui talvez mexam com alguma parada, velho Carreta de frente lá, ali, ó Certo? Esquisa que tá resolvendo o negócio de um cara aí Que tá vindo toda hora perguntando o que é o chefe O que é o chefe Cara estranhão, velho Mas deixa eu... Deixa eu perguntar pra vocês aí, mano Você tá ligado? Tá ligado que não pode andar armado aqui, né? Que os caras ficam doidos aí, né? Não, não Acho que tá sem arma Ah, tá sem arma, mano Vocês com essas barbonas aí, tio Sem arma Tá ligado que os caras batacaram aí Já era, mano Não, é Esperto aí, tio Mano, eu tô achando que eu vou passar esses dois, velho Só tá mandando limpo aí Entendi, entendi Os homens tão parando toda hora Toda hora eles tão aí, mano Parando aí Pode crer, isso é verdade, mano É, tem que ficar esperto aí, mish E aí, essa camisa aí é da... Do esquema aí, é? Da... Da comunidade aí, é? Não, essa aqui é dos amigos aí da mandioca, pô Pessoal que mora aí Ah, eu vou botar uma dessa aí Eu gostei É, pô Tô fazendo um monte de perguntas esses caras, velho Eu vi um mobiletezinho ali O cara tem uma camisa dessa aí Aí, um mobiletezinho daquela ali na comunidade Pega bem Se os caras não tiverem arrumado Sim, sim, velho Ô, tartaruga, esse cara aí tá com terno? E aí, mas é só comprar mesmo? Vermelho ou alguma coisa assim? Não tem que estudar firmeza aí na palavra É só comprar terno? O cara aí em cima aí? Esse cara aí tá com uma roupa Cara, eu vou dar um toca ali O cara acho que chegou ali Eu posso perguntar a ele, mano É só isso aí Ah, que coisa esquisito que é? Chega aí, chega aí Não Mano, eu vou passar esses dois, velho Esses dois caras aqui não tão limpos não, velho Muita perguntinha, velho Espera aí, espera aí Deixa eu coisa a coisa ali, calma aí Os caras tão o quê? Tem cara aí? Tem, velho, tá aqui Tá, o seguinte, mano Me ajuda ali Vamos pegar esses dois aí, mano Tá, muita perguntinha já Esses dois caras ali, velho Já viram a gente sem máscara Os caras, velho Esquisito, é o cara que tava de manhã Que falou que lava? Exato Não, não, é aquele barbudo Aquele outro lá que eu dei um socão Calma aí Parece que tava seguindo nós, porra Ah, pode ir pra Dá uma machadada nele Exatamente Calma aí, onde você tá? Tô subindo aí, tô chegando aí A gente tá na estrada aqui na frente A gente tá chegando Falei, falei E aí? Tranquilo? Aí, eu tô te comendo De boa, de boa Falei Você que é o chefe aqui? Conhece o cara aí Ah, tá Vou falar com você aqui Qual que é o vulgo do senhor? Mandioquinha Mandioquinha, aqui é o rei De prazer Prazer Rei, caralho, sou trouxa Eu sou o dono lá do Bahamas Ah, sim Aqui são os meus associados E eu forneço o colete aqui Pro pessoal da cidade E lavo o dinheiro Tô aqui tentando fazer uma parceria com vocês Aqui Mas como é que é? O que vocês fazem aqui? Vou ali embaixo ali Pra fazer o colete Eu forneço o colete E lavo o dinheiro Demorou, demorou Demorou E quanto é que tá falando esse colete aí? Calma aí Calma aí Pra facção assim Que vai fazer parceria junto com o Miro Eu faço a 15 E sempre dou alguns de brinde também Dependendo do quanto compra Pode crer, pode crer Deixa eu te perguntar aqui É... Rapaz aqui É seu parceiro aqui? Esse cara aqui De olho vermelhão aqui? Sim, sim O de... Tá todo de preto aqui E o outro lá também? E aquele lá de trás não Cabelo vermelho aqui? Também Todos esses três aqui Tá arrumando aqui A corda Me apresentar pro senhor É... Esquisito, cara É... É uma coisa Então é o seguinte Esse daí é só na pista Tô com um probleminha ali em cima Tá ligado? Não tem como dar aquela forcinha aí não? Só pra selar a amizade? Vamos lá, vamos lá Só pra selar a amizadezinha ali? Dois carinhas ali? Só pra... Só que não pode fazer barulho Vamos lá Você tem um equipamento aí? Pra resolver também? Não, a gente arruma isso rapidinho Sem barulho, sem barulho, entendeu? Você quer ir lá comigo buscar? Não, tô com... Tô com um canivete aqui Dá pra coisar, mano Mas tem... Vamos lá É dois ali Bom, ali em cima ali Tá aqui em cima aqui já Vindo favela Vamos lá, vamos lá Tá fazendo muita perguntinha Só dá uns esfeitos ali Assim a gente sela aí pra... Tá ligado? Pode comer na porrada? Não, o problema é... É Vamos lá Os caras tão aí? Os caras tão aí? Os dois? Tá aqui Tá, fica aí que a gente tá indo aí A gente vai resolver É que eu meti a calma pra ele ali Falei que eu ia falar com o chefe Então a gente vai chegar Ele vai achar que é o chefe, tá ligado? Já chega já dando aquela porrada na cara dele já Chegou mais um carro É o que tava fazendo graça É, com o Astra Tava ali... Metendo louco Um barbudo Tava fazendo um monte de perguntas Não gosto de gente que faz muita pergunta não Caralho, guys Que se encaixou bonito aqui a parada, mano Esses dois já era, velho Esses dois já era, velho Cadê os dois, mano? Deixa eu ficar ali esperando aqui O chefe tá chegando Eu falo com eles aí Cadê eles aqui, ó Vê, rapaz Aí, ô fumaça O chefe tá aí, mano O chefe chegou aí Vou falar com vocês aí, pô Aí Parada de... Ô, chefe aí, mano Pô, os caras queriam comprar a casa aqui embaixo Aqui, mano Aquele mesmo lá Ah, olha o que Cuidado É o chefe aí, mano O chefe é falando com vocês aí, pô Tá fazendo pergunta pra caralho aí, mano Aqui não é zona não, viu Desce aqui, desce aqui Ah, porra Chega aqui, barbudão Faz um monte de pergunta, caralho Desculpa aí, pô Desculpa aí Não, é o que você tava querendo saber de mim, então, mano Tu cara querendo falar com o chefe toda hora, mano Queria chefe, não sei o que lá, chefe Tudo é chefe, irmão Mas não é isso É só as casas, pô Qualquer um você pode saber Qualquer um você vai ficar falando chefe toda hora pra lá pra cá, irmão Não, é Quem perguntou se o que podia comprar a casa aí Era a casa, pô Fica procurando a casa aí Tá muito estranho isso aí, hein Esse papo seu toda hora de chefe perguntando um monte de coisa de roupa, os caralho, irmão Papo torto Papo torto é o de vocês aqui, irmão Ah, seguiu nóis Seguiu nóis até a loja de roupa lá que eu tô ligado Ali eu fui trocar de roupa Não, pô, fui eu que falei, fui eu que falei Nós só viemos procurar umas casas aí Calma aí, dá um espaço aí, mano O cara aí, tio O cara vai falar O que você vai falar pra se defender? Nós só viemos procurar umas casas aí É, né Aqui embaixo aqui, ó E morreu Já era Já era, tio Dá uma nesse que tá caída ali, ó É isso, é isso Calma na cara dele ali só pra garantir Pronto, passando aqui Aí Já era, já era, já era Já era Garganta É isso, é isso Ganhamos aí um carrinho Tem uma motinha aí também Tá aceito Já era Pega esses dois aí e tira daí Tira os dois daí e bota no lugar aí dentro aí, escondido Pra cara do caralho Esse cara faz muita pergunta, tá ligado? Então, aí é o seguinte O que você falou, mano? Calma aí Esconde isso aí Esconde isso daí Não deixa a polícia ver não Vai pra esses lados aí não, meu caralho Oxi Pô, fica de boa, pô Fica de boa Amador Já volto aí Calma aí, fala com os caras aqui Então, é... Vou ter que adicionar vocês aqui no telefone, né? Vocês tem outro contato Só o telefone mesmo? Só o telefone, só Só o telefone, né? Vamos descer muito ali no meio, não? Ficar por aqui? Aqui, né? Aqui Deixa eu pegar aqui o telefone aqui Caralho, mano Aí, ó Já ficou louco o negócio, mano Pode salvar aí como o rei Rei, né? Só ver aqui Isso Tem um cara correndo aqui, mano Talvez amanhã Noito, não sei Ou segunda-feira A gente vai fazer uma festa lá no club, lá pra inaugurar Traço 188 188 Vou te dar um toque aí Acho que fica até mais fácil Mandioquinha, né? Exatamente Olha os mano aí Pra virar as casas Mandioquinha É foda, mano Já deve mandar mensagem aí Então, com você, o colete E se quiser dar aquela lavada na grana também Contigo também Isso aí é quantos por cento? Isso aí Eu faço a 15% pra vocês Exatamente Em grande quantidade Tem a reduzida aí, não? Posso? Dependendo da grande quantidade Pode fazer até 10 Ah, pode crer Pode crer, então Tá, mas aí que tá Tem que cobrar, mano Tem que cobrar isso aí Da rota Vai cobrar a rota também? Exatamente A gente tem que ter grana, mano Calma aí Depende de quanto que ele vai pegar aí Quanto que ele vai pegar Ele pegou 3 mil aqui Tá ligado? 3 mil? Esse cara não vai ter dinheiro Pegar a rota, mano Puta que pariu 3 mil Vou te passar o dinheiro aqui Chega aqui E aí, irmão? E aí? 3 mil, irmão? 3 mil 3 mil deu o quê? Deu 10 Dez Deu 10, né? Exatamente Então, irmão A parada é o seguinte Você sabe que a rota aí Você tem que dar uma pagadinha Por fora também, né? Quantos quer? Então, é o seguinte Como você é o nosso primeiro aí A gente vai dar um desconto Dá um papo aí Quanto é que você tem? Eu tô ligado Que você ficou pra 3 mil aqui E você não tem dinheiro Tua cara aí, ó Eu não rio do Quatagada Eu tô com 1.800 na carteira aqui 1.800, irmão? Vamos fazer o seguinte Eu vou te dar Eu vou fazer o seguinte Olha como é que vai fazer Você vai lá Tá ligado? Vende isso aí Você vai gerar uma grana Correto com isso aí? Você vai voltar aqui E aí a gente limpa essa grana Pra você E tira aquela partezinha Do desmanche Da entrega, tá ligado? Não, era o que eu ia falar pra tu Eu queria comprar um barraco Que também, tá ligado? Só que eu preciso juntar Um dinheiro primeiro Exatamente Por isso, mano Tem que reservar aí Alguma compra Nada, né? E chegou, pegou É dele, mano É gol, tá ligado? Quanto que é o barraco? Cinquentinha, mano Cinquentinha Caralho Vai lá, fora o aluguelzinho Mas vai lá Faz essa primeira parada aí Tranquilo Calma aí Já pegou a parada aí já? O produto? Já, já Calma aí É, tem que pegar a rota ali Vem cá, vem cá Chega aí Chega aqui pra você ver Tá meio esquisito Já veio Deixa eu ver onde que é Não, não vou poder ver, mano Não, eu vou Porque ninguém vai poder entrar aqui Tem que pegar o produto com nós Tá safe Tá aqui em cima Ah, é aqui, né? Pode crer, pode crer Sobe É que ele tá Subindo delicado aqui Ele tá meio delicado pra andar Tá com dor de barriga, irmão? Não, meu jeito Ah, pode crer, pô Aí, pegou certinho, velho? Acho que peguei aqui Vai lá, vai lá, vai lá Essa calça de couro Se você peidar, explode, hein, irmão Vai lá Caralho Para pros caras aí Carro aí, outro barulho Demorou Só pra tomar cuidado É, tem que ser um monte de sirene aí, hein É, cuidado aí Vai ser uma polícia, será? Tem que ver barulho de carro aí, mano Não fica carro aqui não, nesse lugar, hein Dois subindo de mão levantada aqui Ixi, deixa eu ver quem é esses trouxas aqui Pô, esquisito, chega aí Eu te perguntei o seu aparado Calma, é só ver aqui Mais barbudo, mano Na real Vai passar de novo, velho Esbarbudo Porra, toda hora barbudo, velho Aí, irmão Aqui deve estar Opa Passa o céu Dá o papo, dá o papo Pô, você tem o bagulho aí pra tirar, mano? O cara é pra tirar a barba do cara, mano Deixa o cara, fala aí É, pô Fala aí, irmão Então, mano, é que eu curto o estilo, mano Mas se você quiser, eu vou lá tirar, tá ligado? Dá o papo, dá o papo Então, mano, a gente é novo, tá ligado? Aí na cidade, mano Eu e ele, ele é meu primo aqui Sei, qual que é o nome? Eu sou o Chris E ele é o Junior Entendi Nome de policial, hein Dá o papo É nada Então, mano Cuidado, tio Chega, chega, chega E a gente Chega aí, sai daí, cheguei Dá licença aí Vamos subir aqui Deixa os caras, mano Eu quero essa favela andando normal, guys Normal, velho O problema é que aqueles dois caras ficam fazendo muita pergunta Por isso que foi passado, tio E, mas vocês tem, tipo, pra vender, mano? Pra vender, velho? Tem Tem, tem umas paradas aí, mano É Quanto tá, mano? Sai aí, é trezentinho cada Trezentinho cada? Posso ver quanto tem aqui? Dá uma olhada aí Dá uma olhada aqui também Quer dizer, dá pra fazer aquele bagulho Tipo assim, é Cada cinco que eles trouxer Eles ficam com uma, tá ligado? Um cinco mil vai dar o quê? Umas Quatorze, eu acho, não é? Cinco mil, não Cinco mil Dez Essa barbinha desses caras aí Tá meio estranho Calma, eu dez 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 é três mil, tá ligado? É Dá dezesseis, né, irmão? Acho que é dezesseis Mil e oitocentos dá dezesseis Mas aí, colocar mais três Eu lanço os novecentos Você botar mais quanto? Mais três Eu vou dar uns novecentos Calma aí, não entendi, não é mais treze? Também não entendi porra nenhuma também agora É trezentos cada, né? Não entendi nada, cara Exatamente Então, ele tem um novecentos aqui, mano Vai juntar com um dele, tá ligado? Ah, mais três, tô ligado Isso Então vai dar dezenove Isso aí Fica o total quanto, então? Ficou de cento mil e oitocentos Dois e cem Dois e quatrocentos Três e quatrocentos Calma aí Por cinco Seis Caralho Já buguei minha cabeça aqui, mano Tinha pegado Pegar a calculadora aqui Calma aí, velho Que eu tô meio burro Nossa, o cara já entregou, mano? Os caras que é pra eles entrarem pela parte de trás ali E tem dado pra cá Vai pra lá, vai pra lá Todo mundo pra lá Aquele canto lá Vai pra 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 aquele canto lá Acho que é Se você ver a polícia rodeando aqui Esse cara trouxe a polícia pra cá Ô, esquisito É dezenove Exato Eu acho que o pai é bom de fuga Ah, então você deu fuga nos caras? Não Se precisar Eu não preciso vir pra favela Ah, tá Entendi É isso aí mesmo Senão já era, mano Dá o papo Que que é? Conseguiu vender tudo? Ó, mandioca Não Deu 3.200 Caralho Você tá ruim, irmão Tô mais fudido que Pobre um tiroteio Caralho 3.200 Sujo O que eu ia fazer com você, irmão? Não tem nem dinheiro aqui na mão Nada, se puder ajudar aí Sei lá, mano Cara, o que eu posso fazer pra você, irmão? Deixa eu ver aqui 3.200 Aham Eu posso te dar Mano, calma aí Você me pagou 3.000 E conseguiu 3.200 Com tudo? Não Como eu não tenho mochila Não consegui vender todas Caralho Você é burra, irmão Meu Deus do céu, velho Pô, faz o seguinte Me dá esses 3.200 aí Cadê? Me dá os 3.200 aí Mano, no início, guys Eu vou ter que dar uma ajuda A esses caras aqui Senão não vai dar, velho Eu vou ter que lavar essa grana pra ele Tá, irmão Vou te passar de volta, irmão Se eu não ficar sem dinheiro Pô, daí, irmão Pode crer, papai Pode crer Pode ser Se eu não ficar sem dinheiro, né, irmão Tem que limpar essa grana aí Mas compra uma mochilinha aí Pega mais produto, caralho Tá metendo no louco Caralho, tá cagado ainda, velho É uma porra Ô, esquisito Chega em paizão É mandioca, é mandioca Aí, aí, mano O cara aí comprar uma casa Aí, qual que é a casa? Qual que é a casa? É em frente o campinho ali, mano Bora lá, bora lá Regolizar isso aí É gerente da mecânica, tá ligado? Daí nós podia ter um sistema até também Vamos lá, vamos conversar aí O que é que tem na mecânica lá Pra gente fazer um negociação aí Quanto que é a rota aí? Pede umas peças, entendeu? É... Quanto que é a rota? Que peça você tá falando? Pra gente entender Pra gente entender Não, umas peças muito quentes, tá ligado? Vai colocar aí um carro É esquisito Ah, umas pecinhas Mais barata, mais barata O que é? É, em frente a... Em frente a... O campo, o campo lá E aí é o seguinte A sua mecânica lá A gente tem um carro A gente pode te dar Ligar pra vocês? Pode, pode Aí vocês vêm aqui E buscam aqui na favela? É, posso buscar pra vocês Demorou Tu pegar seu telefone Olha o seguinte Ali Você tinha que pagar uma taxinha de... Tá ligado? De inscrição A gente tem que levar a papelada Lá pra... Aqui, ó É, aqui, aqui O pessoal, tá ligado? É, aqui Qual o número daquela casa ali? É, acho que é 58 Tem que ver aqui na porta Tem que estar ali Guys, deixa eu registrar esse cara aqui Vou pegar o contato dele Porque quando a gente tiver Quiser coisar algum carro É com eles que a gente tem que ligar, tá ligado? Ih, ó, tá evoluindo, mano A gente tá pegando vários contatos já, velho Já volta, calma aí Casa de trouxa do caralho, velho Tem que ter escada, velho É, é É dois, é dois Quanta corrente aí, mano Essa conta, ela vai pro Japão Volta pro exterior Vai pra cima e pra baixo, tá ligado? Entendeu, entendeu? Ah, aí tem uma rota que vai pro Egito Deixa eu dar uma olhadinha aqui Chegou, chegou aqui, irmão Chegou Aí, qual que é o seu nome, certinho aí? Vai poder... Demorou Deixa eu só botar aqui Calma aí Deixa os caras Deixa eles ficar na favela aí, mano Fazendo segurança da favela Tá safe Tá ligado que alguém tá passando informação já aqui da favela, mano Tá bem movimentado, se liga Nossa Na frente, ó, jogando Onde vocês estão vendo? Ele está na negativa aí, ó Ele está lá embaixo, vai, ó Ele desceu, desceu Tá lá embaixo Ó, você tá vendo o esgoto aqui na frente? Cara, o carro da rota aqui, mano Dentro da favela No meio? Então, eu tô aqui Aqui, carro da rota aqui Oxê, o que esse carro tá fazendo aqui, mano? Tô te falando, pô Ganhamos o carro? Empurra, empurra, empurra Aí, 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 aí Boa, 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 boa Aí, aí Cadê? Cadê? Nossa, ganhamos o carro Sai de perto, sai de perto Deixa eu ver se tem uma parada aqui no carro Porra, não tem nada, mano Que isso, mano Vamos devolver, vamos devolver A gente é gente boa, pô A gente é amigo da polícia, caralho A gente é amigo da polícia Vamos devolver O quê? Vamos devolver a viatura da polícia, pô Olha aí, a viatura tá aqui, mano É nóis aqui, viu? Deixa aí, deixa aí, deixa aí Ele vai ver aí, deixa aí Deixa aí, porra Fica sem dar mascarado Sai daí Aí, pô Sabe por aí pra baixo Olha lá, ele agradeceu Olha lá, olha lá Agradeceu lá Porra, é amigo da PM aí, cara Deixa os caras É, então Porra, fazendo bem aí, velho Fala com ele que a gente vem de mandioca, porra Fala com ele aí Se ele quiser alguma coisa Alguma mandioca A gente dá ele aí Não é ruim Já saí dali, fi Aí, guys Eu não queria que eles chamassem a atenção, tá ligado? Porque eles sabiam que o carro tava aqui dentro Vai que eles querem incursão pra pegar o carro, mano Eu sou doido, fi Deixa lá, deixa lá O que que é isso aqui, mano? Caralho Eu nunca vi isso Bandido ajudar a polícia, porra Não, guys Mas ali foi Na moral, velho Eu tive que fazer isso Porque senão poderia dar ruim pro nosso lado, velho Passou um cara de cabelo azul por aqui, mano Eles podiam pegar um helicóptero e passar por cima e ver, velho E a gente não tem arma Não tem nada, mano Não tem nada, velho Aqui, ó Não tem nada, 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 velho A gente já entregou Tem um Opala preto aqui embaixo Na parte de baixo Eu quero saber isso que é a Bazaque Ninja, mano Aqui embaixo Entrou uma moto pela segunda entrada aqui da favela Tá, tem dois caras ali Deve estar querendo comprar alguma coisa, vê aí Aonde? Que eu tô dando a volta aqui Tá aqui na parte aqui Onde a gente tem que ficar mesmo Ainda aí vai ficar aí, não Aí no meio, não Vai ficar aqui Eu falei pros caras que era pra entrar por trás É, é no bar aqui É, é no bar Deve ser, deve ser Garage? Garage não, mano A gente tem que construir uma garagem ainda, tá ligado? Só tem as casas ali, ó Cinquentinha Com mais dez toda semana, mano Safe Tranquilo Vamos pegar um aí Vai pegar um aí? Pode pegar Pode escolher um aí, mano As casas aí Tá de boa aí, ó Tem essa aqui De tijolo Tem essa daqui Que já tá com um pouquinho mais de massa Tá ligado? Tranquilo Vamos olhar Dá uma olhadinha Dá uma olhada aí, mano Porra, agora eu sou Porteiro, mano Não é esse trouxa Fazer isso aí, velho O que aconteceu? O que aconteceu? Invadiram nós Fui preso pela polícia federal Por causa do cagueta Fui condenado pelo assassinato do cagueta Tem o cara ali Dá uma olhada ali Pode crer, pode crer Dá uma olhada lá Dá uma olhada lá Dá uma olhada lá O cara ali Foi uma sucessão de merda Nós pedimos o cara que era bom Perdemos muito cara É, mano Podemos sair de lá, mano Tá muito bagunçado a favela lá, mano Perdemos a favela, irmão O Saro tratou no bagulho todo lá Exatamente, porra Mas ali tava osso, mano A favela ali Tava muito tenso, velho Aí eu construí Construí essa daqui, mano Aqui já tá um pouco mais De boa, velho Grandezinha Pelo que eu tô vendo aí O investimento foi alto, hein Teve, teve que ser, mano A graninha boa aqui, velho É, irmão A cadeia me mudou, viu, filho Peguei 300 anos Só que eu consegui fugir, tá ligado? Caralho, velho Consegui fugir 300 anos? Os cara me condenou 300 anos de cadeia, irmão Tá, porra, velho Comprei 31 anos, velho Pode crer Vazei Se quiser, vamos ir Quando soa coisa aí, velho Tá precisando de gente Vamos fechar, então, velho Só que eu tô sozinho, tá ligado? Não, tá de boa Realmente, a gente tem que fugir sozinho Tá tranquilo, velho Ninguém ficou, velho Ninguém quis brigar, velho Tá louco, Magalho Ali o Cacau aguentou nós Mas tem que ter que vazar Pegar um avião e vazei O patrão provavelmente morreu, tá ligado? Pode crer, pode crer Fala aí Tem uma água pra me arrumar aí? Tem um quê? Uma água Caralho Eita, porra Aquilo ali, mano Que isso? Meu Deus do céu, velho Caralho de cabeça aí, caralho Minha mãe do céu Irmão, tem água aqui agora não, cara Mas a gente vai dar uma adiantada nisso aí, velho A gente vai contratar um cara pra ficar ali no barzinho Vai ficar de boa Isso aí de novo, irmão? Fala aí Barraco, 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 barraco Como que barraco, mano? Você não tem dinheiro pra nada? Ué? O tempo passa, as coisas mudam Ué, então cadê minha grana? Ué Ué, você esqueceu que você tá entregando sem pagar a taxa? Pô, mas daí é o seguinte, né? Primeiro barraco aí, né? Não, não é assim, não A barraca é cinquentão, você sabe, né? Tô ligado E a taxinha que é dez mil, né? Pra fazer a parada Aham Então é sessentão Você tem aí, sessenta? Vamos ver as casas primeiro aí Vamos aí, mano Tem aí um monte de casa aí Só olhar aí o que você quiser Você dá o toque Deixa eu ver aqui no minimapo aqui Pô, mas vai ficar assado andando assim, velho Vai lá Caralho, velho Com jeito Pode crer, velho Cuidado aí Porra, ou é grande ou é pequeno Mas que deve estar segurando ali as bolinhas Olha como é que anda essa porra, velho Meu pai do céu, velho Não vai conseguir subir a escada assim não, velho In the jungle I'm in my way I'm in my way I'm in my way I'm in my way In the jungle Essa daqui é top, hein? Tem até escada aí, pô Pra sua casa, mano Deixa eu ver a vista Deixa eu ver a vista Essa aqui, ó Os caras falam que quando tentam comprar Eles morrem, velho Essa casa aqui É, mano Os caras iam tentar comprar a casa E do nada morrem também, velho Não tem pra entender Essa casa é louca, velho Aquele cara quer que comprar, mano Cara, como é que ele anda? Parece um cabaço, mano Que cara trouxa, velho Que isso, velho Tem que correr, mano Tem que correr Vamos ver ele correr Vamos ver ele correr Peraí, peraí Olha ele correr, olha ele correr É, eu tô correndo aí, ó Tá cansado, hein, irmão Academia, pá Pô, tô virando bicheiro, mano Quem tá mandando mensagem, velho Os caras tudo querendo pegar casa, mano A gente vai ficar com muita grana agora Por causa do aluguel, velho Vou cobrar vinta Vou cobrar mais afastada Que não tenha troca de tiro Acabei de receber mensagem aqui Cê tá ligado Que a taxa subiu pra vinte mil, né? Puta que pariu, rapaz Tava preparado só pra sessenta Não, não tá de boa Essa primeira é pra sessenta Mas fica esperto aí Tranquilo Uma chama mais tranquila aqui Vai lá, mano Caralho, velho Não sou É, eu não sou Cara de casa, não, mano Eu só acho aí Já era, tio É, velho Parada é a taxa Trabalha na favela aí Tem que... Trabalha em favela não, mano Vocês trabalham pra nós, mano Fidelizar o cliente aí Tá ligado? É só vendo mandioca Quer comprar mandioca? Tô vendo essa mandioca Exatamente Você não quer não? As tuas costas aí Essa mandioca aí Quiser, bota o mandioca lá no seu táxi Lá atrás de você Já era, mano Já basta... Deixa esse cara achar Essa porcaria dessa coisa Eu já volto, mano É, mano Tá fazendo caminhada? Como é que é o negócio, velho? É, tô procurando uma casa bonita Pô, tá de brincadeira, velho Essa daqui é essa daqui Essa daqui é essa outra Não, não Só umas costas Olha a pergunta Pô, mano Essa velha não dá pra carai, velho Vai correndo, vai correndo Ah, já volto, mano Calma aí Esse trouxa aqui do carai, velho Eu tô procurando uma nova família, irmão Vou entrar na correria Por estar ali no seu bonde Entendi, entendi Mas você entende alguma coisa de mandioca? Irmão Eu tô te falando que o meu vulgo era mandioca Carai Então esse é o cara certo, hein, mano Cara, eu vulgo mandioca Eu tô nem zoando, hein, mano Você tá preparado pra botar a mandioca nas costas aí? Bora, irmão Vamos plantar mandioca Não, mano Plantar não Primeiramente você tem que Você tem que suportar botar a mandioca nas costas, mano O nome da favela aqui é a favela da mandioca, velho Entendi Eu gostei do nome já, irmão Exatamente Mandioca Mas é aí que tá, irmão O que você sabe fazer? Ah, irmão Total foguete Calma aí, calma aí Matador de polícia O que é isso? É isso tudo? É, tem que proteger, né, irmão Peguei, peguei olhos dos caras, irmão Acabou com a comunidade lá Entendi, entendi Vamos aqui, sim Vou te mostrar uma parada Olha aqui O que precisamos O cara seguindo aí, mano Sobe a escada aí Caralho Fala O outro lá embaixo É a mesma situação Que situação? Tá, me lembro desse maluco aqui Se eu logo, senão o menor vai ficar lá Sim, sim Não, aquele cara lá de cima lá Eu vou ver uma coisa ainda pra ele Eu botei ele lá Vai ficar lá em cima lá Não sei nem o que eu vou fazer, mano Eu mandei Eu mandei ele subir, mano Eu deixei Cara, o que eu vou fazer com aquele cara lá em cima? Eu deixei ele lá em cima Vê quanto tempo que ele vai demorar Deixa o menor lá, é, oi Deixa ele de olheiro lá e foda-se Não, não Vou deixar ele lá em cima Ele tá lá e vai ficar lá Vamos ver quanto tempo que ele vai conseguir ficar lá parado Eu quero ver se ele tem paciência, tá ligado? Eu mandei ele subir Ah, já é um teste Agora eu quero ver, tá ligado? É um teste Que agora ele deve estar assim Que que eu faço? Fico parado? Deixa ele lá, deixa ele lá, mano Moscando lá Porra Tá querendo uma família, porra Vai casar, caralho Daqui a pouco o coisa se calma aí Desce aí, irmão Vai que eu arrecai não Que isso, mano? Entra a ferpa na mão aí, caralho Esse negócio de madeira Cuidado, cara Chega aí, chega aí Você falou que tá querendo fazer um negócio aí, correto? Correto, correto O negócio que tá querendo fazer aí é aqui ou é aqui ou é lá? Dá pra se... Oi? Entendeu não, irmão? Tá lerdo, tá lerdo, hein, mano Não, negativo, negativo Que deu um barulho aqui Ah, deu barulho, né, mano? Pode chorar? Lá ou aqui, exatamente, porra Chega aqui, chega aqui Vamos dar uma olhada Pode crer se eu entendeu, não, né Diz ele... É, dá, mano Você tá alegre? Porra, tá alegre Diz ele que era ex-policial e veio pra cá Negativo 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 Não foi isso não que você falou? Era ex-policia e veio pra cá? Vamo descendo Ah, você tá desmentindo a palavra do cara? Dá o papo aí, mano Não, irmão Falei que o Bop lá invadiu uma comunidadezinha lá e matou Ah, pensei que você era ex-Bop, pô Tão vamo descendo aí Vamo descendo Vamo embora, chega aí, chega aí Vou deixar você em um ponto aqui, tá ligado? Tô ligado Você vai ficar olhando pra nós De cima da laje E vai usar o ilegal pra ficar comunicando, tá ligado? Ó, tá passando polícia Tá vindo os caras estranhos, tá ligado? Vou te ensinar um jeito só pra você subir aqui nessa laje, ó Vem aqui, sobe aqui de boa Tranquilão? Tranquilão, tranquilo Você vai subir aqui de novo, aqui, ó Aí você tem que dar o seu jeito, tá ligado? Acho que aqui dá Pode vir na outra ali, ó Pode vir, pode vir na outra, exatamente Aí, tá vendo aí? Você sabe as paradas aí, ó Sobe aí Agora como é que você vai subir aí? Exatamente Só você não sabe das paradas, mano Tá ligado? A gente tem que ir em outro lugar, mano Que cara burro Que cara burro É, porra Chega aí Deixa eu ver um lugar aqui que dá pra subir, mano Eita porra Eita caralho, calma aí Eita porra Eita porra Calma aí, mano É que eu escorreguei no chinelo Mano, acho que é por aqui, ó Chega aqui, vem pra cá Porra, tem que deixar o cara lá em cima de um lugar alto, mano Chega aí Ah, sangramento superficial, mano Eu vou ter que ir lá pra cidade, guys Eu vou sair da favela, calma Eu vou lá, vou comprar um carrinho, mano Tem que comprar um carrinho, não tem como Aqui, ó Aqui dá pra subir Chega aqui, ó Subiu aonde, tio? Aqui, ó Desce aí, ó Esquisito Ele subiu aonde? Ele subiu aqui, ó Aqui, ó Onde é que eu subi aquela hora, pô Manda ele vir aqui, mano Tem um lugar Ah, tá Ele tá aí Deixa ele aí Ele tá aí em cima Boa, 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 mano Calma, cara Você acha que eu não sei subir aqui, mano? Cadê tu? Aí, ó A gente tá aqui em cima do telhado Então, aqui você tem uma visão do caramba, tá vendo? Tem, tem toda a frente Você tem toda a frente, exatamente Você vai ficar olhando aqui pra nós O que acontecer, você vai dar um toque lá no ilegal, tá ligado? Tranquilo, tranquilo Uma coisa estranha, vai dar um toque no ilegal, mano A gente vai testar tu aí, tá aí, morô? Tranquilo Se tu for tu, tu vai ser tu também, tá ligado? É isso Se der alguma coisa esquisita aí, mano Tu vai mandar jabuticaba, tá ligado? Lá no ilegal Exatamente, tá ligado? Ou você vai mandar batata também, mano Que é a irmã da mandioca, tá ligado? Então é o seguinte, mano Se tiver tudo de boa Você vai mandando jabuticaba Se der merda Você manda batata Exatamente, mano Que a gente sabe que é treta com mandioca, tá ligado? É, então, exatamente Aí é o seguinte, mano Dá o papo aí Vai ter um cara de olho em você aí Você vai ficar sentadinho nessa caixa d'água aqui, ó De olho em tudo Se o cara ver que você não tá aí, irmão Se dormir, já sabe, né? Dormir já era Perdeu o posto, mano Tem aquela sacadinha ali também, ainda não, ali, ó E não fica muito aberto? Sim, sim Você pode ficar aqui, nessa parte de baixo aqui, de boa, mano Não, tá ligado Qualquer coisa, você dá o toque aí Pros caras reconhecerem que é você Você fala que tu é o... Snyder Demorou? Snyder? É, você se identificou como Snyder Todo mundo vai saber quem é tu, tá ligado? Tranquilo, tranquilo Demorou, demorou, irmão Fica por aí Ih, tá esquecendo, tá esquecendo, porra? Vai, mano, anota aí, velho Eu vou anotar uma academia aqui Raboticaba e batata, irmão Batata é porque tá dando ruim Isso, batata, batata Demorou, demorou, Snyder Demorou, tio Valeu, irmão Se você ver um cara aí Ele se identificar como Snyder É porque ele é... Tá fazendo o teste de olheira aí Teste de olheira? Snyder? Exato Vambora, vambora, guys Vou sair aqui, eu tenho que ir no hospital Que deu aquela quedinha de merda do caralho, mano Calma aí, eu vou lá comprar um carrinho, mano Sei lá, porra Veio na minha cabeça, foi isso aí Terminador do futuro Aí, vambora, 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 mano Caralho, mano Eu só tinha esse sapato lá, velho Caralho Não combina nada, velho, isso aqui Vambora, velho Caralho, sapatão, velho Onde você tá, ô, mamador? Ele tá na loja de roupa, lá de cima, velho Ah, será que ele tá lá em cima? Acho que tá, acho que tá Dá pra sair por aqui? Tá, pô Cuidado esse sangue de gasolina aí, caralho Vou pegar um carrinho Mano, esse descarga aí, mano Cuda que você... Descarga não, né O descanso Tá no piloto aí Porra Caralho, mano Caralho Capacita da polícia aqui dentro, pô Cê é louco, caralho Cê é louco, pô Jogou moto de polícia, caralho Não, pô, não, não Tá metendo louco, hein Isso aí, alguém vagou aí, mano Pode crer Tá onde, mamador? Onde tem loja de roupa ali pra cima, perto da favela? Porra, mano, ali não tem, não Ele falou que tinha uma loja ali pra cima? Acho que ia sair, ó Tá bom, ó Mas foi abordado aqui, por isso que não respondeu Ah, sim, pode crer Falei indo pra não usar aquela roupa ali, que eles iam parar, mano Cadê? Bora ligar isso Vamos só ver se o idiota tá aqui E onde cês tão? Acho que ia sendo abordado ainda Loja de roupa aqui, do Vanilla Porra, no Vanilla, véi? Mas tá aqui na loja de roupa do Vanilla Porra, essa aí que é a loja de roupa pertinho? É que nós tava vindo aqui pra baixo, tá ligado? Mas já desceu direto pra depois pra com o cesto, tá ligado? Pode crer, pode crer Pode crer, nós Tomar nessa cara porca sua Faz essa camiseta aí, mano Camiseta é a única que tinha lá na casa, lá, mano Não fiz compra ainda, não, véi Fazendo show noturno, pô, com essa camiseta aí, mano Deixa eu ver que carro o cara tem que... Eita, pô, cheguei, o cara deitou, mano O cara dormiu ali Ué Não está indo, não está Eu cheguei aqui, o cara tava em pé de ir morto Ele tá fingindo de ir morto, olha se der, mano E aí, tiozão Levanta aí, ô trouxa Vou pegar o carro aqui, depois dei dinheiro na bancada, mano Esse cara aí Um cara de idiota Acho que ele tá, desmaiou de fome, véi É pra você, mano Caraca, mano Olha os carros Que isso, mano Eu não tenho dinheiro pra comprar carro O carro mais barato é 35? Que que é isso, véi? Quebrou, agora eu vou ficar sem carro Nossa, mano, calma Aí, véi Não tem mais carro barato Acabou Tem estoque de carro, ó Disponível 40 Os caras compram todos os carros baratos Pô Tinha um sapato melhor, não, pô? Caralho, véi Olha isso, 15 mil 22 mil ACG, mano Nossa, véi Mano, fala até 67 mil O cara aí queria me vender por 1 milhão, mano Carro pro C agora, meu Tudo 2 milhões Que isso, mano Não tem dinheiro pra comprar carro, véi Tá ligado, né? Que isso? Não tem, não tem, não tem Pra comprar carro Vou ter que comprar uma motinha, ó ACG Ah, não Tem aqui um Fusca Ixi, zero disponível Que que é isso aí, véi? Cara Achei que ia sair daqui Que carro Mas não vou sair, não, véi Ué, mas só que você não tem, tio Tô pensando em pegar uma CG aqui daqui a pouco Tem bronze, não? Eu vou comprar uma CG, véi Ah, CG é melhor, né? Pronto, comprei Comprei a CGzinha Pronto Cara, se eu quiser vender Cara, eu não tenho dinheiro pra CG, cara Peguei, peguei a CGzinha ali, mano É a única que tinha Já tá acabando o estoque, véi Tá 22 conto, véi Me empresta um dinheiro aí pra me comprar? Não empresta um não Só banco não, tio Ah, beleza Vambora aí Que isso, papai Oxi Acho que eu sou banco agora, né? Meu pai não vai me prestar dinheiro, pô Quanto você tem aí? Tô com 10 mil Meu Deus, mano Não dá não, dá não Tá, dá, dá Alguém tá precisando de taxis aí, mano? Tá de boa, tá de boa Pô, taxis aí, gente Trabalha com essa roupa assim, véi Taxista, tu olha isso com lixeiro, porra Taxista com roupa de lixeiro, mano Cheio de bactéria É conceito, pô Cara, é um monte de trabalho Você já viu o pai do Cris? Vários trabalhos É, mas eu sou obrigado a sentir aquele fedor ali, não Caralho, que moto nervosa Vai lá, tiozô Vai, caralho Porra Caralho, pra eu passar a polícia aqui A gente tá esse ferro Meu Deus, eu também tô com um canivete Não, dá não Nossa, eu tô com faca aqui também Descascar mandioca, pô Exato, exato Descascar mandioca, pô Deixa eu pegar aqui minha motinha Eita, porra Tá me atrapalhando esse sapato aqui De pilotar um pouco Cadê? Aí, mano Agora sim, véi Retirar Cadê? Oxi Tinha que pagar taxa, mano Como assim taxa, irmão? Nem usei a parada ainda Aí, ó Caramba, mano Agora sim, véi Caralho Deixa eu ver como é que essa bichinha é, véi Deixa eu ver Eita, porra Aí, ó Ó Eita, caralho Cadê? Mano, é melhor que robôzão esse aqui, véi CGzinho, pá Nossa, mano Empina, admira a pessoa Ó, ó Ó Depois passa a polícia aqui Eu tomo uma quadrada bonita, véi Safe, safe Comprou uma notinha Cês viu que não tem vendedor ali O cara vem fazer o RP de vender, mano Cada servidor, cada servidor, mano A gente chegou ali e pegou a CGzinho Mas tem quantidade Só tinha nove agora em estoque lá dessa moto Tá safe Ó, a motinha, véi Gritando, mano Ó, tiozão Tô com a minha motinha aqui, tio Sou o chefe e tenho a pior moto do grupo Mas isso aqui é disfarce, pô Isso aqui é disfarce Cara, olha Aquele ali não é o chefe Não tem como, tá ligado Isso aqui é 500 anos de prática, né, irmão O cara bate o olho Não tem como falar que eu sou chefe Tô com um sapatinho Talvez vão achar que eu sou doido, mano Esse aqui é o disfarce, tá ligado Vambora Ih, tá porra Vamos pegar aqui, cara Vamos pegar aqui Tá, nesse lugar que a gente tem que ir É oito quilômetros daqui É Tá, me segue por aqui Vai meio devagar Vai meio devagar, então Tá, ok Essa moto é devagar, pô Deixa eu ver Guys, é o seguinte, hein A gente vai ter que fazer uma paradinha pra ganhar grana, tá ligado O que que é? Vai meio devagar aí, né Vai indo, vai indo Eu tô devagar, pô Oxi Devagarzinho, tô Olha aí Só a 200 Não, não tá nem a 130 Caralho, mano Vamos comer menos aí, tio Vamos lá, guys Vamos ganhar dinheiro, mano Tem que ganhar dinheiro de outro jeito Então, vamos lá Vamos botar a mão na massa, véi Dar uma aturada nessa moto aí, mano Botar uns Equipamento desse jeito, né Tem que comprar um ataque Pra mim, mano Nem se eu colocar motor de avião Isso aqui vai andar, véi Caralho, o robôzão corre demais, véi Vamos ver, eu tô com minha 6Gzinha Vai voar Agiota tem dinheiro, né, mano Cara, é agiota, né, véi Vambora, galera Tá 7, 6 quilômetros do local Vambora lá Vamos ver o que que tem nesse lugar Que eu não faço ideia do que que é, véi Então, a parada é o seguinte Nesse local aqui, ó A gente vai ter que parar e pegar a tartaruga, mano Não, não, aqui é o, aqui é o, as peças do computador Ué, mano, eu peguei a bolsa pra pegar a tartaruga, caralho Caralho, mano Ué, mano, agora, vamos mais a peça então, vambora Depois vai a tartaruga É na areia, na praia, não é no mar Ah tá, porque tinha um lago aqui Chegaram na tartaruga, mano Cadê, cadê, que que tem aqui É atrás, atrás É atrás, é atrás, é atrás É, mano, o cara falou isso aqui Nossa, fez nós parar naquela loja de roupa Sendo que estima aqui, né, beleza Eu sabia lá, pô Ah, beleza Será inteligente, pô? Já, já deixa a mão Pegar no jito aí, mano Que, dá ruim? Ué, é peça roubada que a gente vai pegar aqui, mano Não, tô ligando, mas dá ruim antes? Não, não dá ruim antes, né Mas vai que alguém passa aqui Ah, sei lá É aqui, é aqui É aqui, que 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 você tá fazendo esse idiota? É, vamos pegar os caras aqui, mano Vamos pegar os caras aqui Só pegar, pô Passa aí, passa aí, passa aí Passa aí Tá aí, tá aí Passa a peça aí, caralho Vai, 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 pega aí, pega aí, pega aí Caralho, velho Essa grade, a gente passa tudo Tem uma bala de tiro ali, tá vendo ali? Bala de tiro, foda, mano Ali, ó A marca de tiro ali em cima Na cabeça do... Será que tem câmera de segurança aqui pros PM vim, velho? Tem não, aqui não tô vendo Tá louco, porra Não, mas eu já tô prevenindo, velho Olhando aqui, pisado Deixa de ser mamadoso Caralho, quer botar medo nos outros? Vai, 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 vai Tô vendo que eu tô ouvindo barulho de moto Caralho, você estacionou a moto certinho, né Pros caras da rua verem aqui, né É, menor Tá no jeito da saída Tá que pariu, velho Vai, vai, vai Caralho, isso aqui vai dar ruim Ele tá pegando peça eletrônica aqui Pra gente montar computador e vender, tá ligado? Só que é peça roubada, essas peças aqui, mano Não, de boa Vou no toque Eu sei lá Esse fuga é brabo aí Vem cá, vem cá Onde que a gente monta esses PC, velho? Você sabe? Então, mano A gente tem que ir em outro ponto lá Que o cara ajuda a nós voltar lá, tá ligado? Demorou, demorou, demorou Tem uma ideia aqui, Nicolás Tô pegando aqui as peças aqui, mano Acabei de pegar uma RTX 2080 Ti aqui, velho Caralho, dá pra mim Eu tô achando que eu vou usar no meu, velho Aqui, peguei uma 3090, peguei uma 3090, pô Caralho As vezes vem isso aqui, ó Pentium 3, mano Aí não dá, vai Pentium 3, não Calma, vamos ver o que vai vir Calma, calma, calma Pentium 3, velho Tem que montar um PC pra favela lá Pra poder anotar as paradas dos caras É, pega as peças aí depois FX 6300 aqui, ó Guys, é o seguinte Vou dar um cortezinho de já pegar bastante coisa aqui Calma, calma Aí eu já volto com vocês, mano Calma aí Vai, vai Onde que a gente tem que ir agora? Você sabe? Calma, calma, calma Deixa eu pegar mais um monte Calma Caralho, pra esse burro, esse mamador, velho Apressou pra caralho Que tinha acabado, agora não acabou, velho Joga esses pão na sua bolsa Joga esses pão na sua bolsa Joga esses pão aqui Caralho, cara Quem viu jogar pão na bolsa, moleque? Come o pão, cara Joga fora, mano Porra O cara comprou um monte de pão, mano Não quer jogar pão fora, tio Você é louco Come com água, caralho Não, pô Coloca na canela Bora, 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 burro Vai lá, velho Ah, mano Vai isso mesmo Bora, caralho Que burro, mano Cadê, cadê? Vambora, vambora, hein Vambora Eita, porra Que que foi? Você é louco Deixa quieto, mano Eu não recebi nada Deixa quieto, vambora, velho Vai, eu vou esperar vocês, hein Vambora Precisa ver polícia É um cara pra um lado Outro pro outro É, exatamente Mas não dá, velho Olha a moto dos caras Vai estar lá atrás ainda, velho Minha mãe, mano Que porra é essa, velho Gasolz aqui tá acabando Para no posto e irá à frente aí Ah, você tá de sacanagem, né, mano Vai arriscar? Vocês tá onde? A gente tá fazendo uma parada aqui Já quase chegando aí Vocês tá com dinheiro aí? Vocês tá com dinheiro aí? Não, eu tô com dinheiro não, velho Meu Deus do céu, velho Tá de boa o combustível ou o mula? Tá surdo? Tá de boa? Não, cara Tô perguntando pra você, porra Ah, eu? Não, tá, porra Tá Tá dando a metade ali Ó, mas vocês tem que parar de ir de ré, velho Porra, vai ficar andando de ré aqui pra vocês Comprar uma moto Ué, já tô em cima dela Mas não é surra É, exatamente, mas... Estamos chegando aqui em suas mudas, ó É aqui Tem que esconder, hein Tem que esconder, tem que esconder Eita, carai Porra, é na frente não, né Atrás dessa casa aqui, né Tá, porra Casa do técnico, né Aqui, aqui Vou deixar aqui, ó Boa, velho esconderijo, isso Aqui, mano Não pegar não dá pra ver, não, velho Oxe Boa, boa, boa Vamos ver, vamos ver onde que a gente tem que ir, mano É aqui que é a casa do técnico, mano Caralho Sem querer subir o telhado dele, velho Cadê, cadê o cabaço, mano Não vai arrombar a porta do cara aí, mano Cadê, cadê, cadê Deixa eu botando Mandar pra ele ali, calmo Posso pedir pra dar a porta aí A parada pra ele Vamos passar aqui, guys Calma aí, mano A gente vai montar uns PC e vender, mano Tudo com peça roubada, tio Calma aí Oh, acabei de montar um PC, mano Computador montado, roubado Nossa, mano Caralho, velho Vamos aí, tio Vamos aí Bora, bora, malandro Ai, vai, vai, vai Tem que ser rápido, tem que ser rápido Pô, esse nerdão aí tá com sono, caralho Porra, mano Também O cara tá ajudando quase uma vez, pô Deve ser Pô, ele não é bom, não, caralho Guys, é o seguinte, mano Tem 30 policiais na rua, irmão Isso vai dar muito ruim, velho Isso vai dar ruim, mano Tô vendo que a gente vai ser preso já, velho Mas a gente tem que ganhar dinheiro Não tem o que fazer, velho Tem que arriscar Senão os caras ficam na nossa frente, velho Capacete, capacete Bota o capacete Vamos seguir a rua normalzinho, tá ligado Ai, passei pro PS Vamos lá Acai um dinheiro ali, abastece aqui do lado Aqui do lado Tá, mas agora onde que a gente vende, mano? Abastece aqui, ó Que abastecer, meu Deus, mano Mano, isso engasou, Zé, pô Minha mãe do céu, velho A gente vai ser pego nem antes de vender, velho Vai, né, mano Cadê? Aproveita e bota aí também, logo Deixa eu pegar a grana aqui Tá duroso, mano Tem que ver se tem um carro Então eu vou pegar a grana ali Nossa, aqui, trezentão Vou também botar gasolina nesse troço aqui logo Mano, dá pra nós fazer pelo caminho da praia, velho Tá ligado aí, gente Vai pela rua da praia, lá, a pista Não, é, eu vou voltar pela pista de barro, mano Vou voltar pela estradona aí, não, tá louco, tio? Porque a rota a gente vai passar lá no meio da cidade Só ver Bora aí, caralho Deve pegar o gasolina do poço todo, velho Bora, vambora, mano Não pode ter polícia aqui, não, velho Pela estrada de barro aqui na direita, mano Nunca tem polícia nesse lugar, velho Se tiver, eu vou ficar puta, hein, mano Pode dar uma fuga Ué, lógico Se você não quiser ser preso Não, não, para, pô Para, avisa pra ele Fala que você tá com os PC roubados, mano Que você tá precisando, tá ligado? Não, pô, tu fala na humilde, pô Se é pra dar fuga ou não Se for, eu vou ficar porra Lógico, mano Não, pô, você tá com as peças roubadas, fuga É tipo assim Se não tiver como dar fuga Deixa eu meter o migué Fala que você pegou os PC e tá entregando as casas aí Que é os PC que você formatou, velho Se cair, se não cair, já era Meu Deus, moleque Vocês são muito bração, velho Como é que vocês quebram uma moto assim, velho? Nem te responder, né? Eu também quero saber, velho Meu pai do céu, velho Agora o mecânico vem aqui e vai cobrar dois mil reais Você quer ver? Vai mesmo, e eu não vou pagar, não Nem eu, filho Ninguém vai pagar mecânico, não, não Dá um socão e sai correndo, velho Porra de mecânico, caralho É isso não, mano Segunda vez já, pô Que quebra a minha moto Essa porcaria também não corre nada, velho Ah, compra melhor que o cabelo de grama Olha a minha motinha ali que eu tô usando Você não fica falando da minha moto, não É, mano Agora o mecânico tá vindo já? Vamos esperar, vamos esperar Não, a gente vai meter um papo com o mecânico Com dois mil, caralho que eu vou pagar, mim, mano Dois mil, eu vou dar um papo com ele, mano Vai ficar de boa O cara chega quebrando tudo, mano Que porra de mecânico é esse, mano? É isso Olha isso, mano Caralho, mano E aí, mano Seu olho roxo não é à toa, não, né? Rapaz, mano Que isso, quase me atropela Aí, mano, tu consegue dar um jeito dessa moto aí? Fala que você é um bom mecânico, velho Por causa da localização, nós estamos cobrando 2,7 cento Ah, você vai... Pode cancelar isso aí, doutor Pode cancelar isso aí, então, mano Cancelar isso aí, não dá não, tio Pra vocês eu faço por dois mil Não dá, não dá Tá caro, tá caro Irmão, olha só Olha só, te dá um papo Que isso, velho Eu sei, mano Já fui mecânico Não tem como dois mil isso aí, não, velho Os chefes falaram que é pra nós cobrar dois mil quinhentos dentro da cidade Que é na região das mansões dois setenta Se é no norte Mas seu chefe não sabe nem qual é o problema da moto, irmão Tá, então eu faço por mil e quinhentos, pode ser? Que isso, cara Baixa mil aí, mano Milão redondo, velho Que isso, só apertar as bandeiras aí, mano Cara, milão, mano Isso não vai ficar ruim pra você Vai ficar ruim pra nós Tá bom, milão Aí, pô Qual que é a sua conta? Um, oito Chegou aí? Chegou Aê, certinho, irmão Muito obrigado aí, velho Caralho, estão uns caras quebrando moto aí Em vez de andar de moto, né Sim, sim Muito obrigado, mecânico Valeu Valeu Vai logo, caralho Bota o capacete, de boa Vai devagarzinho Os caras sumiram, deixou nós pra trás Você sabe, né Sim, sim É isso aí, valeu Deixa o chefe pra trás mesmo Sabe nem onde que é, né Sou vagabundo Ai, caralho Não vou quebrar isso aqui Ah, não, velho Olha isso aqui, mano Ah, não, velho Puta que pariu, velho Meu Deus, enfia dentro de alguma casa aí, mano Calma aí, mano Eu vou te enfiar dentro de alguma casa aqui, mano Não deu A nossa moto quebrou, velho Nem ferrou, velho Na real Cadê? Fala uma casa boa Essa aqui, né Entra aí, entra aí Vocês precisam de um kit aí? Se não pegam a minha moto aqui Mano, compra lá Compra lá e vem buscar lá Nossa, vem, vem Vem ajudar nós aqui Fica no canto aqui Um só? Traz essa moto pra cá Só um, só um, só um Caralho, velho Fica agachado, fica agachado, velho Deu muito ruim Nós ter trocado dentro de uma casa aqui Vocês são os cabaços A gente saiu correndo Vocês saiam correndo A gente bateu Cara, é quase que dá ruim, velho A polícia quase pega lá de moto Porra, rouca, amiga, velho E aí, mano, onde vocês estão? Vocês conseguem comprar, não? Um reparo kit aí? Eu não tenho dinheiro, mano Eu vou pegar minha moto Que eu já colo aí Pega aí, pega aí, tentador Passa, passa a localização pra ele No celular, você tem ele? Qual que é teu número aí, mano? Não tenho teu número Minha mãe do céu, mano Opa, não dá pior, mano Vamos deixar as paradas No chão aqui, perto aqui, ó Eu vou deixar aqui No meio da moita aqui, ó Traço Eu deixei as peças bem ali, mano Se a polícia vinha Eu não tenho nada, filho Aí, 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 chegou Ali, ali, a moto ali Vai levar, levando Caralho Caralho Com certo aí, velho Sabe consertar a moto, né? É Cuidado aí com moto aí, caralho Vai logo lá, vai logo lá Onde está o outro Ah, não Você tem que deixar o outro na favela Espera aí, espera Acho que é uma manga aqui Tem uma manga aí Que atrapalhou? Uma manga? Caralho, velho É uma mangueira, pô Que isso? Nossa, foi uma manga? Caralho, não tem nem peste manga, velho Onde eu passei? É uma coerviação, pô Aí, aí, valeu Deu conta que ficou aí, mano Não precisa descer Cuidado com a minha Que provavelmente vai ter uma RPM Ali na roda central Cadê você, o Alex? Peguei aqui Mas para de volta Guys, vamos esperar Mano, a moto está descendo Vamos esperar os caras, velho Assim que estiver pronto A gente já vai O que? A moto está andando de lado Não, pô Ela está descendo Por causa da gravidade Do ecossistema Ah, está escorrigando Calma aí, tios A gente está indo para o local, hein? Minha mãe do céu Isso aqui vai dar ruim, guys Estou sentindo, velho Estou sentindo que isso aqui Vai dar ruim Eu não sei porquê, velho Ficou olhando ali Era aí, foi atrás de seis Tá, tá Vocês estão vendo aí Já está os dois juntos? Já Tá, vamos embora Nossa, mano Isso vai dar ruim Isso é... Por que eu estou cheirando Que isso vai dar ruim, velho? Trinta policial, guys Qual a chance de não ver nenhum? Não tem policial na cidade, ó Está de boa Quer dar um migué Parar no hospital Pensar um pouquinho Depois vazar Ó, chega no migué, ó A gente vai dar uma paradinha no hospital Vamos dar aquela respirada Depois continua Vamos para o hospital É aqui, não é o hospital? Não, mas aqui que tem Deixa eu entrar Lá eles não vão revisitar, não Calma O patrão Fala Tem um cara aqui de lavagem Trouxe a máfia aqui Caralho, mano Nossa, a melhor é ir para acelerar ainda É do colete Pô, bora lá Vocês estão vendo aqui já? Calma, calma, cara Já, já Só respirar um pouquinho Que eu ouvi Lê o parado O que é que saiu da moto, tio? Tranquilão, tranquilão Isso vai dar ruim O que que eu estou sentindo Que isso vai dar ruim, mano? Não pode, não pode Não pode Só tem que vender e ganhar dinheiro, velho É só vender e ganhar dinheiro Tá devagarzinho, de boa De pessoas honestas Só umas pessoas honestas Voltar, relaxa Ah, voltar eu sento o pé, mano De boa, de boa Meu Deus, que susto do caralho, velho Mecânico do desgrama E a gente tem desconto na mecânica, mano Ah, tem desconto lá? Tem, eu fiz uma parceria com o cara lá E vai dar desconto E cá, mano, onde que a gente entra aqui, tio? É lá dentro, lá naquele lugar ali? Aqui no mato, aqui no mato É, vai pelo mato, aqui, mano Bora aqui Acho que é do outro lado ali, mano Do outro lado Mas dá pra passar por aqui ainda, né? A gente parece que eles carcam aqui, o patrão Acho que é lá dentro, né? É, é, na direita aí Mano, a gente tá fazendo uma parada aqui, velho Vai demorar muito, hein? Senão eu digo pra eles voltarem depois Não, a gente vai acabando aqui, junto Não, vamos voltar agora Tá voltando já, beleza? Eita, porra! Caralho Vai, 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 vai Gente, mano, vem dessa parada aí, tio Mano, tem quatro aqui sobrando Porra, dois mil e quinhentos reais, mano Dois mil e quinhentos suja aqui, mano Junta todo mundo aí, cadê? Junta todo mundo Junta todo mundo Cadê a grana de todo mundo? É, tá dez, já é dez mil Eu tava só com dezenove, tá ligado? Tchim, cadê, cadê? Isso, todo mundo passou por um dia amarelo Então fica com você aí o dinheiro Caralho, passou tudo aqui pra mim? Tem mais aí, eu acho Minha mãe do céu, velho Tem que o dinheiro suja Cara, deu dez mil em dinheiro, mano Minha mãe Ó, vambora Tá passando a vela, né? Vou passar por trás do DP, fi Tá com o BO aí? Tá, mano, mas eu vou fazer o quê? Meu Deus do céu, que susto, velho Porra, o trem, mano Caralho, o trem ali, mano Quase que a gente tá sendo pelado, nem vi Tá, porra Vambora, vambora, vambora Deixa eu passar por trás do DP, mano, cara Nem sabe Tá uma bondinha aí Ó uma bondinha aí, pô Aí, safe, safe Calma, 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 calma Espera, espera O que é que foi? Ah, mano Sai do buraco, tio Aí, aí Não, não tem culpa Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Amanhã vocês vão ver essa parada A gente vai falar com o pessoal da mafia aí Eu não sei o que eles vendem Acho que devem vender arma, alguma coisa Então a gente vai ter que comprar, velho Então valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, mano Chegamos na favelinha Que é o dinheiro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho